A cidade de Luz, que parou para acompanhar a mega operação realizada pelas polícias civil e militar e o Ministério Público. 29 mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos em vários bairros de Luz, cidades vizinhas também, como Lagoa da Prata e Nova Serrana. Um trabalho de investigação que começou após a publicação de um vídeo em que um suspeito de tráfico prepara LSD e você vai ver o que ele faz. Ele zomba da situação. Aí foi questão de tempo para a casa cair. Confira aí. A operação Incauto foi realizada pelas polícias civil e militar em conjunto com o Ministério Público. O objetivo foi combater o tráfico de drogas na cidade de Luz e região. Foram cumpridos 29 mandados de prisão e busca e apreensão nos bairros Rosário, Novo Oriente, Centro e Zona Rural de Luz. 120 policiais participaram da operação que terminou com a prisão de 17 pessoas e apreensão de 7 adolescentes. De acordo com a Polícia Civil, Lázaro Marcelo, de 33 anos, conhecido como Celinho, é o chefe da quadrilha. O que eles chamam de patrão, é o que tem o poder maior de comando sobre os demais. Ele aliciava menores para guardar drogas, para fazer, para perpetrar o tráfico, além de outros maiores que estavam na hierarquia inferior, como gerentes de bocas de tráfico aqui em Luz. Então ele era o principal alvo dessa operação. Outros dois presos são Reginaldo Benfica, de 29 anos, e Tarley Amaral, de 30. Tarley estava nesse carro que foi apreendido. Todos que foram presos, todos envolvidos aí nessa operação, já eram conhecidos nós, do meio policial, que envolviam o envolvimento no tráfico de drogas e outros crimes também. Era um grupo que se dividia em dois, mas eram associações voltadas para o tráfico de drogas aqui na cidade de Luz. Segundo o Ministério Público, quem aparece neste vídeo preparando o LSD para venda na cidade de Luz é Vitor Fábio Araújo Nascimento, de 22 anos, o Vitinho, que também foi preso na operação. Entrega própria. Esse foi um dos motivos pelos quais foi até instaurado o procedimento investigatório criminal em parceria do Ministério Público, Polícia Civil e depois, juntamente, Polícia Militar, realizando as diligências com a gente. Então, é esse o motivo de ser incauto. Não poderia ser mais incauto do que esse nosso alvo, né? E que foi preso hoje, inclusive, não só em razão da prisão preventiva, mas também em flagrante delito. O inquérito, que resultou na operação, tem mais de mil páginas. São levantamentos que foram feitos com base informantes, todo meio de prova cabível. Conseguimos colher essas informações e pleitear os pedidos para o juiz da comarca, que definiu todos eles e viabilizou a realização com o sucesso dessa operação. Foram apreendidos quase dois quilos de crack, cocaína, balança de precisão, dinheiro, um pé de maconha e revólver.